Tá, tudo bem, agora eu acho que já tá tudo pronto, gente, ó, hoje eu invadi aqui o vídeo do Gui porque eu vou me transformar nele, quero saber todos os pontos, quero saber como é o dia-a-dia dele, entendeu? Eu sei que tá muito estranho isso aqui, ó, mas eu construí uma máquina e eu vou virar o Gui por 24 horas, então nessas 24 horas eu tenho que aproveitar o meu tempinho, eu não tenho nem menos, nem mais do que isso. Então, vamos ver, ó, a máquina tem que tá funcionando, eu já tô aqui com uma camisa dele que eu roubei no dia que eu fui na casa dele, tomar que não seja bola comigo, o armário dele é igual o da Mônica, tudo a mesma coisa. Tá, tudo bem, deixa eu colocar aqui a camisa do Gui, beleza, e se eu clicar aqui, 1, 2, 3, beleza, e foi aqui, foi aqui, foi lá, eu acho que eu vou virar o Gui, eu devo aparecer dentro da casa dele, beleza, tudo bem. Ai, tô com um pouquinho de medo, eu vou ficar bochechudo, eu vou ficar bochechudo, meu Deus do céu, tá, vamos lá, ai meu Deus, ai, ai, meu Deus do céu, tô me sentindo mais bochechudo. Funcionou, menino, funcionou, funcionou, tá, eu tenho que ser como ele, tá, o meu objetivo. Deixa eu ver os contatinhos dele, ai meu Deus do céu, deixa eu ver os contatinhos, e aí eu anotei, não sei a senha, e aí eu anotei a senha, tá, tudo bem, tá, tô com alguns itens dele aqui, beleza, agora eu só preciso descobrir. O meu objetivo é saber tudo o que ele faz no dia a dia, todo o segredo. Eita, bichinho, tem alguém tocando, já vai, já vai, já, já vai. Tá, tudo bem, ó, agora eu tenho que descobrir os polis, todo mundo, o que eles acham de mim, vou perguntar pra todo mundo, o que eles acham do Pedro, o que eles acham do Pedro, vou fazer assim, a minha voz deve estar modificada pra eles. Bonjour, mc. E aí, Gui, então, vamos fazer as coisas hoje? Quem que é, quem você quer? Ah, mas eu... Tá falando estranho? Gui, tá, eu tenho uma ideia aqui, ó, vamos jogar? Ah, jogar, jogar o que? Aqui, ForteCraft. Ah, ForteCraft, pode... Não, eu não gosto de ForteCraft, eu não gosto de ForteCraft. Ah, a gente podia sair no cinema. Ah, cinema? É verdade, verdade. Mas eu tinha uma coisa pra saber, eu queria saber uma coisa de vocês antes. O que é? Vocês sabem a cena, pessoal? É, vocês devem falar, é a idade do seu gato. Qual que é a idade do meu gato? O que que é? Ai, eu tô ficando pra mim? Não, não, eu só tava querendo saber se você sabia. A idade do seu gato é a idade do seu gato. Tá, eu tenho perguntas, eu tenho perguntas. Perguntas muito discretas, assim, é o seguinte. Ah, eu preciso chamar um de cada vez, ok? É coisa muito importante, fiquei sabendo de um babado, de um babado. Fica aí você, depois eu vou chamar você, vai. Vem, Alex, vem, Alex. Tá, gente, FB, faz, desempulso. É de um babado, de fofoca, fofoca. Tá brincando agora de FB agora? Não, é o seguinte, o que que você acha? É porque, tipo assim, eu tava conversando com o Pedro esses dias, entendeu? Eu não sei se ele é um cara legal, se ele é um cara chato, se ele é um cara muito maneiro. O que que você acha do Pedro? O que que você acha dele? Vamos lá, eu tenho dez coisas. Eu não vou contar nada pra ele, não, relaxa. Ah, tá. Então, primeiro, eu acho que ele é um pouco chato, meio irritante, entendeu? É? Aí! O que foi, se eu não quer contar? Não, só vai contando isso, não vai contando. E faz também que eu divido o lanche. Eu vou lá pra casa do Pedro, peço o lanche. Mas é, porque é muito pouco. Ele não dá nem um pedaço, nem um pedacinho, me tusco do lanche. Mas é porque é muito pouco. Mas mesmo assim, quando ele vai lá em casa, ele pede o lanche, eu dou pra ir no lanche. Mas sai isso, ó. E fora também, quando eu peço dinheiro no jogo, ainda nem me ajuda no jogo. Não tem nada de bom dele, não? De bom? É. Ah, fora isso, que ele me ajuda em algumas coisas, sabe? Ele me ajuda em questão de jogos, ele me ajuda em questão a passear comigo. E fora também me ajuda quando eu quero usar algumas pessoas. Mas você agora pergunta de milhões. Gosta ou não gosta dele? Bom, essa pergunta é meio difícil, né? Você acha ele um belo amigo ou não acha? Nossa, pergunta é um pouco difícil. Por que que é difícil? Sai daqui! Assunto sério. Assunto sério. Por que que é difícil? Mas, mas por que você tá bravo? Não, não, eu só tô perguntando só, só perguntando. Duvidazinha. Hum, legal ou não é? Amigo, vamos lá. Aonde aqui, aonde aqui? Ah, cara, ele é... É legal, 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 legal. Cuidado, cuidado. O que que eu tô fazendo aqui também? Tá bom, agora desce o celular embaixo. Ah, espera aqui, se importar, viu? Desce o celular embaixo, desce o celular embaixo. O que que eu tô fazendo? Oxi. Senhorita, Mikailas. Quero saber de você. Mica, né? Mica, Mica, Mica. É porque eu ouvi o Pedro falando esses dias, Mica, Mica. Não entendi, aí pegou, né? É, é, é. Tá, tudo bem. O que que a senhorita, assim, acha do Pedro? O que que você acha? Porque eu tô conversando com esses dias, não sei se ele é um cara legal, se ele é um cara, tipo assim, chato, entendeu? Eu queria saber de você, sua opinião. Parece ser... Você não vai contar pra ele, né? Não, não vou contar nada pra ele. É porque eu sou 100% sincero. Sim, pode ser 100% sincero. Olha, você é o seu melhor amigo, né? Sim. Você não gosta dele? Ah, sim. Ele é legal. Eu gostei dele. Legal, meu amiguinho. Mas é competitivo. É competitivo? Mas ele gosta de competição! Quem tá tocando a campainha aí? É, e é muito suportável, às vezes. E quem que tá tocando essa campainha? Espera aí que eu já vou atender. Vai, vai. Não, não, não. Não, não, a gente tem que... Não, tem que atender essa campainha. Não, eu quero saber de tudo, eu quero saber de tudo. Gente, eu tava fazendo lá, eu cheguei aqui. Eu gosto, mas ele é chato, assim, você é uma vitória. Ok, vai lá, atender a campainha. Tá, o que que faz? O que que faz? Deixar bem ninguém aqui. Esse aqui, tá me vendo agora, tá me vendo? Isso aqui é um assalto. Rapaz, isso aí é um assalto. É um assalto. Ai, tá, calma, rapaz. Ih, volta pra trás. Eu não tinha um assalento. Eu quero o seu cartão black, porque eu sei que você tem um cartão black. Eu não tenho cartão black, não. Eu vou passar tudo. Oi, 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 não tá com ninguém, não. Pera, pera, pera. Pera aí, pera aí, perdi, 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 perdi. Tá, o que que foi, o que que você quer? Eu quero tudo. Pode pegar tudo. Isso aqui não é meu mesmo? Ai, pode pegar tudo. Isso aqui é meu, é muito valor. Tem que ser, então vai passando, vai, vai passando. Eu quero ser o cartão, seu celular, tudo. Ó, tem um celular, não sei a senha. Qual que é a senha? Como você não sabe a senha? Esqueci, esqueci. Mas pera aí, pega a mica, pega ou não? O que é não? O cofre fica... Fica... Ixi, não sei. O que é que fica teu cofre? O que é que fica lá em cima, na esquerda, pera. Tá, no meu quarto, no meu quarto. Vamos lá, tem cofre no meu quarto? Eu vou atirar na garota, hein? Não, não atira na garota. Não atira nela, não atira nela. Vem cá, vem cá. Onde que é meu quarto? Ah, pra cá. Beleza? Onde é meu quarto? É porque é muito grande a casa, eu não conheço muito bem. Não conhece muito bem, você cresceu aqui. Nossa, gente, eu bati a cabeça quando eu caí. Tá, ó, cofre é onde, gente? Só pra saber se vocês sabem. Tá atrás do banheiro. O que é que você... Mano. Atrás do banheiro? Tá bom. Não, ué, você fala que você sempre é no banheiro, tu vive no banheiro. Então, onde é que você é que ir? Cofre? Mas pera lá. Pera aí, pera, 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 pera. Ô bandido, pera, ô bandido, pera lá. Pera aí, bandido, pera aí. Você não sabe bandido, você sabe. Aqui. Cofre? Tá tudo bem mesmo? Tô bem. Eu tô um pouquinho doente. Caralho, não é possível. Você não sabe a senha do seu... Não, 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 relaxa, não pode saber isso, ó. Moço, tem cartão aqui black, você pode gastar o quanto você quiser. Sabe, e Alex, sabe o pior? Passa a senha no cartão. Ó, passa a senha no cartão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha aí, o tempo, pera aí. Não, não, olha, é 2909, é 2909. Não é 2909, pode testar, é sério. Gui, é o ano... Não pergunte com você, não pergunte com você. Qual que você sabe a senha dele? Não, é uma coisa que eu sei. Pera aí, pera, gente. O que tá acontecendo aqui, Gui? Ah, dele não, minha? Minha sim, você sabe a minha sim. Pera, é dele? É o ano do seu gato. Ah, ah, ah. Ano do seu gato? Tá muito estranho. É o ano do teu gato, Gui. Fala pra ele, pra acabar. Eu quero saber cadê os seus carros. Vai passando tudo, eu quero um carro. Carro, tá aqui, carro, não. Chega, 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 chega. Nossa, tem mais high looks. Hum, hum, hum. Mas você não sabe, Gui. Você tem amizu, bicho. Onde que fica a garagem? Garage, lá embaixo. Alô? Alô, o que? Então, tem um bandido aqui. Eu quero que você chama, porque vem a maça, uma avião tão honrada possível. Pode levar ele embora daqui? Tá, muito obrigado. Aí, moço, perdeu tudo. A polícia tá vindo. Oh, meu Deus. A polícia tá vindo, a polícia tá vindo, moço. Sai aqui, sai aqui. A polícia tá vindo, hein. Eu vou atirar em todo mundo. Eu vou atirar em todo mundo. Ai, espera aqui, ó, ladrão. Meu Deus, o bicho. Ô, moço, só tenho faz algumas horinhas só. Vai embora logo. Eu não vou levar meu carro ainda. Ah, valeu. Ai, não é meu, meu. Tá, ô, gente. Me explica uma coisa. Agora vamos conversar com ele e você. Você tava me chamando de Micaela. É porque o apenheiro que o Pedro te deu é muito bonitinho. É isso. Hum? Só isso. Ah, que eu saiba o Pedro não é de contar coisa assim, não. Não, mas porque ele chamou a Micaela de Micaela. Tá, tá, velho. Vamos conversar aqui sobre nós todos. Alex, uma coisa. Sabe o mais estranho? É que ele chegou pra mim e foi perguntar sobre o que eu achava do Pedro. Sendo que ele crescia com o Pedro um monte de tempo, toda hora. Então, é só pra dúvida. Oh, peraí, sobe lá em cima. 24 horas que ele tem no Penha, tem 24 horas. Uma coisa ia ser de leves. Eu tenho três coisas, pelo menos. O que aconteceu com você, você não sabe onde que é seu cofre. Eu menti pra você e você foi na minha mentira. E terceiro, você não sabe acer do seu cartão. Pode fazer pergunta. Eu sei que o seu cartão é a Ana do seu gato. Tá bom, gente. É porque eu tava vendo se vocês são meus amigos mesmo. Agora, Alex, só pra... Entra aqui na portinha rapidinho. Ah, tá bom, tá bom. Terminou o assunto. O que é? Quem você acha do Pedro? Por que isso de novo? É que ela não terminou a ponta com a campainha. Hum... Você gosta ou não gosta da amizade dele? Gosto. Ah, tá. Pelo menos, se safou também. Tá, vocês dois se safaram. Por que... Hum... Por que... Pedro? Hum... Por que você respondeu quando chama de texto? O Pedro é onde? Tá bem, estresse e papai, não tá não? O Pedro tá... Onde o Pedro tá? Tá, e tem papai também, estresse, não tá? Não, eu tô aqui. Cadê? 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 São Puso, você tá bem, tá? Tá bem, no chaponês, senhor, rapaz, tá bom? No meu nó, quer que te joram. Tá bem, tá vendo? Não, é impossível. É, não, é... Ai, 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 ai. Essa é bizarra, né? É, o que que é a ideia, gente? É bizarra. Tipo, panzer, né? Tipo... Não, peraí, Mica, eu vou fazer uma pergunta. Ô, Gui! Oi! Você pode emprestar seu último carro e ir ao seu quarto fazer uma festa? Ahn... Não, não, não. Eu ia responder certa, velho. Na moral, eu perguntei algo de jeito. Também emprestaria. Também emprestaria um jeito. Também emprestaria também. Mas quem emprestaria, né? Principalmente pra... Eu empresto a cem reais. Nossa, mas você quer pra quê? Ué, é pra mim, ué. Vou fazer uma pergunta, assim, bem mais longe. Não, só o Alex, só o Alex tem direito de perguntar. Não, Alex, essas perguntas são boas, são muito legais, assim. Dá pra responder todas. Não, não, não. Aí o cara vai fazer uma pergunta muito difícil. Ô, pera, Mica. Mica, 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 Mica. Ih, ele tem uma coisa que ele fica muito bravo. Ai, não. Como ele tem que ficar bravo? Hum... Ah, ahn... Assim, o Gui, quando ele fica bravo comigo, ele chama de esquilo. Não sabe quem ele fica bravo quando chama esquilo? Esquilho. Esquilo? O que que é esquilo? Esquilo! Ô, esquilo, vem cá, o esquilo vai na piscina, esquilho. Esquilinho? Esquilo, vem cá, vamos lá na fórmula, vamos lá na fórmula. Ah, eu sou esquilo, né? Nossa, que raiva, ô. Não pare de enxergar de esquilo. Ahn... Pode ser, não é o Pedro, porque não tem vez que o Pedro. Eu sou... Eu não sou o Pedro mesmo, não. Mas a primeira coisa... Eu não sou o Pedro. Quando eu citar esquilo, ele já deve ficar bravo comigo. Eu não sou o Pedro. Ele tacaria uma árvore em cima da minha cabeça, se for possível. Não tem arma que venha apontar. Será que qualquer coisa é pra falar não é possível? Gente, toca na minha pele aqui, ó, vai. Ahn, não tem nada, ó. Não é possível, ele não é o Gui e ele ficou o tempo todo falando de Pedro, Pedro, Pedro. Quando eu chamo de Pedro, ele responde. Ele não é possível. O Pedro não tá aqui. Cadê o Gui? O que você falou? Para de responder! Não, o que que foi é que tem o Pedro, eu tô perguntando isso. Vai embora. Vai embora. É que tipo... Sua casa... Você tá louco. Tá bom, já que você não é o Pedro, vamos comentar sobre a coisa... Tipo assim... Gente, o Pedro tá horrível, né? Horrível. Ele é péssimo. Horrível, horrível. Ele é uma pessoa gigante. Tipo, insuportável. Não dá nada. Ele é uma pessoa insuportável. Não sei por que ele tá fazendo aqui. Insuportável. Na moral, ele por mim, podia sumir da face da terra. Porque assim, ele é mais atrapalho do que ajuda. Tá bravinho, Pedro? Ó, Gui, o que foi? O Pedro não tá aqui não. Não tá não. Mas é mentira, né? É mentira. Ó, gente, fala, Reza, tu foi embora. Eu não sei. O que eu falei, não sei se é verdade ou mentira, porque eu acho que tu foi embora. Ai, peraí. Ahn... O que você fala? Ahn... Ahn... Tchê! Tô dando arroz. Oh, Pedro? Hum... Nossa, eu virei o Pedro, gente. Olha aqui, que estranho. Ahn... Ahn... Por que não desvirrou você mesmo? Deixa eu pegar minha Hilux, senão a gente já volta aqui. Ô, meu garoto, você vai botar cartilha na tua cabeça. Errou ainda nós direito. Por que você tá vendo o seu Gui, hein? Gente, só foi uma brincadeira! Ó, eu descobri... Eu descobri que vocês não são meus amagens, ó. O quê? Olha, eu falei bem de... Agora, volta agora! Eu não sou insuportável. Às vezes você... Ah, é, Mica? Eu ganhei, tá? Ganhei essa vez. Ganhou competitivo! Tá vendo? Nossa, também é competitivo. Ai, meu Deus do céu, ferro. A gente só fez isso porque o Gui foi viajar e tá doentinho, entendeu? Aí eu vim aqui só pra saber umas verdades se isso é falso ou não. Vai, senhora, e volta pra tua casa. Não vou não, eu vou voltar no Gui. Volta pra tua casa e fica por lá mesmo. Mas eu fiz o Gui bem, né? Bem? Bem. Bem horrível. Bem horrível. Ó o ladrão! Ó o ladrão! Tchau, ladrão! Tchau, gente. As coisas do Gui foi roubada... Você vai ter que pagar? E mostra que você devolveu o dinheiro dele. Você que tava na casa dele, aí também. Ah, toma aqui, Mico. Ah, tá bom. Tá na velocidade, hein? É o quê? Ah, tá tudo bem. Eu vou levar o carro, o outro carro dele, então. Tchau! 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 Tchau, 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 tchau.